Sabe o que que é bandoleira? Não, não sei mano, não faço ideia. Pra mim bandoleira não é nenhuma palavra que existia. Eu não saberia de bandoleira se você não tivesse falado. Nunca viu tropa de elite? Não, pô. Não. Eu realmente nunca vi tropa de elite. Nossa, comecei perdendo farm. Eu vou ocupar a skin. Eu nunca fui muito chegado em filme de bala, tá ligado? Eu entendo que tropa de elite não é só um filme de tiro, blá 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 blá. Mas eu nunca tive interesse. Senti que eu tava perdendo muita coisa. Mas eu imagino que deve ser um filme foda, velho. Muita gente fala bem. É sim, só tiro. Eu ia me sentir solitário sem ninguém pra conversar. Mas é só você olhar pra sua conta bancária e ver os bilhares de dinheiros que estão na sua conta bancária. O que você prefere? Chorar numa casa cheia de gente ou chorar numa casa cara em Paris? Que esquisito, eu achei que ele ia vir em cima de mim. Esperando que ele pegasse o level 3. Não era pra eu ter pegado esse minion. Aí você me quebra. É verdade. Foda que ele tá de Doran's Shield, mano. Ah, é sério? É sério? Caralho, esse ele sim me salvou pra caralho, velho. Holy. Nossa senhora, velho. Como é bom ter jungler. Olha isso. Mas fora que agora eu gastei flash e o Nartain. Então, se ele for inteligente, eu tô morto no próximo Mega dele. Mas veja o lado positivo. Pelo menos eu ainda tenho... Alguns segundos de paz pra farmar. Tá certo, ele... Não vai fazer nada. Caralho. Ai... Oi, oi... Eu vou comprar isso aqui. E sair correndo de volta pra lane. Porque ele vai puxar full. É, eu vou voltar assim mesmo, foda-se. O bagulho eu vou pegar o XP. Nard do Piges diferenciado. Como assim do Piges? Não é nem o Piges. Eu não tenho ataque speed nenhum. Eu mato ele com o Ignite, será? Eu acho que ele vai pegar 6 bem antes de mim. De desfeito, né? Quando eu fechar a bola de uma vez só. Eu sabia que esse Nair ia voltar de volta mercurial. Então eu já botei a minha em cima dele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bota lá no bot. Matou todo mundo. Beleza, devolveram o Double Q. Nice! Qual que é isso aqui? Moonstone da P-Policion, mas igual a FIPDL. Mano, porque que você quer tanto que eu jogo de Moonstone? Pode regeneração de vida dele, velho. Ele tem muita regeneração de vida. Todo pouco que eu dou ele enfiando no cu muito rápido. Porra de novo, velho. Agora os caras já começaram a brigar. Delay. Eu quero puxar isso aqui pra poder ir pro Red da Lilia. Foda que eu acho que ela vai tá... Vai tá lá já. Ela devia ter ido base, né? É, eu não tenho tempo pra roubar. Acho que vai ser muito suicídio. Deus quiser ele não freeze essa porra aí. Eu mato ele na verdade. Eu ainda mato ele, meu Deus do céu. Eu posso tentar. Vou colocar essa Ward aqui já. Meu flash tá voltando, eu consigo jogar certinho. Mata ele se pá. Você acertou? Tá porra, e você acertou, velho? Será que ele, tipo, só pula em cima de mim e aperte R, né? Aí eu tô morto. Eu sei! R, do maluco. R, do maluco. R, do maluco. Então você não tá abusando da L por causa do Doran's Shield? Como assim abusando da L? Se é que ele vai dar a cara? Ah, caralho. Chega mais perto, só preciso de um auto-ataque, um Q e um ignite, só isso. Acho que ele chega um pouco mais perto. Eita porra, a Lilia tá aqui. Ah, eles matam. Pelo amor de Deus, né? Nice, deu bom ainda. Foi bonito o Chave do Doris porque ele falou que ia descer ruim. Eu não entendo, tipo, a lógica de vocês. Vocês vai no chat da pessoa, fala merda pra pessoa e espera que a pessoa não vai te dar bolt e dar timeout? Eu realmente não entendo o processo de pensamento. Caralho, 0-4, velho. Eu acho que essa Arya não sabe que eu só quero pegar essa wave. Eu acho que ela acha que eu quero suapar. Eu não quero suapar, mas nem fudendo, velho. Eu só quero pegar essa wave e ir embora. Que você pegou a wave inteira do top, velho. Só pingar o Pyke e Mia? Porque a Arya não vai querer pingar a Mia, né? F0. Tá porrada, ele não tá dando um cacete no menino? Sai do mid. Ah, mano, os caras sabem que o Pyke não tá no mid. Os caras literalmente sabem que o cara tá lá e eu não posso fazer nada. Pior que não foi por falta de ping. Todo mundo sabia que o cara tava pra fora, velho. É só puxar um pouco mais aqui então. Foda, não tem nada que fazer. Mas o Arya vai ser solado. Timo filho da p***, foi meio. Vou só sair também. Eu queria suapar, mas o cara não queria suapar nem uma hora? Ele tem Warden. Ele tem Warden. Foda. Caralho! Três? G2? G3 no top pra matar eu? O que esse cara tá fazendo? Ahn. Legal. O contexto da luta no top, né? Ao invés de ajudar Jinx. Eles estão levando ali. Eles estão jogando bem, velho. Vários de Geoforce. Eu tenho a impressão que eu tenho mais perigo aqui do que eu imagino. Olha ele ali. Olha ele ali. Puta merda esse NAR. Perdi a catapa, mas pelo menos eu segurei a torre, né? Nossa senhora. Solta ataque, vocês viram? Solta ataque. Pay. Pay. Só cuspidinha. A gente pode fazer cearalta aí. Será que ele me ajuda? Eu não queria ajudar. Eu vou parar de roubar o farm da área. Eu já roubei demais. Vou deixar só esse cogumelo aí pra ajudar eles. Tem blue aqui? Não. PT de merda. Ele tá tentando... Eu acho que a gente é português. Eu não entendo de PT de merda. Meu pai é que tá ali. O cara é boludo? É, ele tá falando em espanhol, né? Ao que tudo aparenta, ele é um boludão. Não quero ver se ele tá amassando os moleque. Mas por que ele tá lá enquanto o Dragon tá vivo? A gente vai deixar o Dragon só então? Vamo. A gente vai deixar o Dragon só. Olha ele ali. Ah olha, ele tá de Glythe. Se eu levar o maior ult dedinho, eu morro pra ult do Pyke depois. Se eu levar o maior ult dedinho, eu morro pra ult do Pyke depois. Vem. Cê é louco, mano. Esse Lee Sin e essa Yumi tão levando o jogo nas costas. Impossível. Lee Sin, 3 mil de gols. Killzinho acabou de escorregar o Prime. Gosto PKRL de Virtus tremando irmão. É isso, Ferrum, aos 3 meses. Vamo pelo sub o... Eu preciso de mais dinheiro. Vamo pelo sub o Killzinho. Obrigado pelo Prime aí, véi. Pelo terceiro... Pelo segundo mês, né, de Prime. Muito obrigado aí, véi. Ah, eles já mataram o cara. O Lee Sin tá fazendo isso com uma Dractar e duas espadas longas. Por que tão pingando ali o Dragon? Não entendi. Bem que a Yumi só quer... É só ficar com alguém que joga pra jogar bem. Sim. Mas... Ela tá fazendo, tá? Eu quero saber que esse Lee Sin vai com... Tá porra. Eu vou começar a preparar o Baron. Porque eu sei que se nós pegar o Baron é impossível deles fazer alguma coisa. Foi mal, irmão. Vou pegar o Red. Não posso passar aqui. Vou tentar roubar esse Red. Você já assistiu o stream do IPAV? Não. Eu assisti uma vez quando ele tava falando de mim. Que me marcaram no Twitter e ficaram me pitando pra isso. O Red faz muita diferença no Cogumelo. O Red não faz nenhuma diferença no Cogumelo. Preciso fazer meu Rabadon agora. Eles tão fazendo MR, mas aquele tanto de MR não vai adiantar muito. Dava de um pouco mais. E aí... Vai matchup contra Darius. Se você desiar de tudo do Darius e não deixar ele chegar no range de auto-ataque em vocês, você ganha. TP do Nara ali. A Lula não tem flecha. Bala Deixa eu devolver lá pro Licinha rapidinho Eu não consigo ver o pixel dali Mas eu acho que nem preciso também Ele tá matando o cara ainda O Pyke ficou tanto tempo saindo da lane Que agora ele tá Quantos? Ele tá 3 níveis atrás da área Mando um No chat Não, nem fudendo Porque vai que ela entende que eu quero que ela fique em mim Eu quero que ela fique no Licinha e acaba com o jogo logo Essa é a minha única vontade Nossa Tá porra Mó dana Aqui ó Pra quem quer saber A runa que eu tô usando Tá marcando aí Tá porra Estão brigando ali ainda Aqui a runa Ai Tô vivo Ah moneque Tem como fazer esse gromp aqui? Não tem gromp Vou rapidão fazer Levar esse Fazer a tapa aqui comigo Às vezes o coletor acha bom Eu acho que o coletor é ok Eu só pego a L mais pelo tipo É dano toda hora E Nimbus Nimbus é roubado Olha o Licinha jogando no jogo Putz O boludo acertou o Snare ali Que matou os caras A gente pode só ganhar o jogo Não? Ele tá levando o bot Ele ficou full do nada assim É o efeito Yumi Olha isso mano Ele faz o que ele quiser Quero ganhar esse jogo logo mano Quero PDL Matar a gente mais uma vez E aí 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 Obrigado.